Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Humanos com mais um vídeo de Fortnite e rapaziada, acabou de ser liberado a atualização massiva 13.40 então nesse vídeo eu vou comentar algumas novidades e vazamentos bem interessantes com vocês eu sei que todo mundo tá ansioso pra essa atualização, afinal hoje né, finalmente os carros vão ser liberados mas é claro né, que no momento aqui dessa gravação os servidores ainda estão offline mas muito em breve o jogo já vai estar no ar e os carros já vão estar liberados dentro do mapa do jogo mas como hoje se trata de uma atualização massiva, obviamente tem outras novidades bem bacanas também e pra começar esse vídeo eu quero falar de todos os itens vazados primeiramente então falando das skins olhem só, foi encontrado nos arquivos do jogo uma skin da raridade da sombra que no caso a skin do robô gigante, o Mecha Teen Shadow como dá pra ver na tela e essa skin vai fazer parte de um pacote tá olhem só, esse pacote vai ter três skins na versão das sombras essas três skins masculinas como dá pra ver na tela então se você curte skins com esse tema de sombra né, fique ligado que esse pacote vai ser lançado na loja né, muito muito em breve e agora então comentando das skins da raridade época hoje nenhuma skin lendária foi encontrada nos arquivos olhem só, foi vazado essa skin feminina chamada Mariana como dá pra ver é uma skin reativa tá ligado então se você gostou nesse prepara ela vai custar 1500 bucks na loja também foi encontrado a skin do Del, acho que é assim que se fala que é esse astronauta né, no caso a versão masculina da skin da Siona que faz parte desse passe de batalha lembrando que essa skin do astronauta já tinha aparecido no mapa né, dentro da nave espacial lá perto do penhasco praiano e como dá pra ver ele tem vários estilos assim como a skin da Siona também e a última skin épica que hoje foi encontrada nos arquivos essa skin chamada Derby Dynamo que ela já tinha aparecido naquele trailer né, do evento Vem Verão divulgado pela própria Epic Games então se você já tinha gostado dessa skin ela vai custar 1500 bucks aí na loja, beleza? e agora então eu quero falar das skins da raridade rara cada uma vai custar claro né, 1200 bucks quando for lançado na loja olhem só, foi encontrado essa skin feminina chamada Kalia, acho que é assim que se fala que eu sinceramente achei uma skin muito bonita ela tem esse estilo né, todo diferenciado eu achei muito, muito show também foi encontrado essa skin chamada a Tleisure Assassin, acho que é assim que se fala como dá pra notar ela tem muitos estilos uma skin que eu também achei muito linda mesmo outra skin feminina rara encontrada essa aqui chamada Adeline tem dois estilos né, com e sem um capuz bem bacana também a skin do King Crab né, como dá pra ver também foi vazada da raridade rara tem dois estilos essa skin masculina bem diferenciada a skin da Splaterella, acho que é assim que se fala também foi encontrada hoje nos arquivos essa aqui não tem estilo diferenciado porém, eu achei uma skin bem simples mas muito bonita também foi vazado também essa skin aqui chamada Aixo olhem só manos, que skin diferenciada né esse rostinho aí bem fofinho, tá ligado? eu achei essa skin bem da hora segundo estilo né, como dá pra ver uma cor diferenciada né, chama muita atenção muito, muito show foi vazado também essa skin aqui chamada Brine que também né, vai custar 1.200 e a última skin rara vazada essa skin masculina chamada Sikra né, como dá pra ver na tela uma skin é bem misteriosa também e as últimas duas skins vazadas hoje são da raridade em comum né, ou seja cada uma vai custar apenas 800 e bucks aí na loja de itens olhem só, foi encontrado essa skin chamada Crustina que é a versão feminina da skin do Tomatão na última atualização massiva né foi encontrado nos arquivos a versão feminina do hamburgão e agora né, foi encontrado a mulher do Tomatão né vou dizer assim que vai ser lançada no futuro do Fortnite e a última skin vazada hoje é essa skin aqui mano chamada Castaway Jonesy que é aquele Jonesy praiano que apareceu no trailer divulgado pela Epic Games há um bom tempo atrás e pelo jeito finalmente essa skin vai ser lançada no Fortnite né custando claro 800 e bucks apenas então se você gostou de algumas dessas skins se preparem elas vão ser lançadas na loja ao longo das próximas semanas e é claro né como foi encontrado algumas skins nos arquivos outros itens também foram vazados as mochilas dessas skins né olhem só todas as mochilas que foram encontradas hoje nos arquivos foi encontrado a versão da sombra da mochila do Mecha né do robozão que claro né vai fazer parte de um pacote como mostrei antes pra vocês três mochilas épicas foram vazadas né obviamente das três skins épicas que eu mostrei antes a mochila chamada Moon Jelly a Lunar Scene e também a Quad Roller e algumas mochilas raras foram vazadas é claro de todas as skins raras que eu mostrei antes também a mochila chamada Wind Shell tem também a mochila Hout Holster Angular Tiki a Back Scope a Lhama Buster que eu achei bem daorinha a Neon Backboard também muito show tá ligado a mochila Coral também bem bacana essas mochilas aqui eu achei bem daora sinceramente a mochila chamada Shams Tiki Pack acho que é assim que fala e a última mochila rara vazada é essa aqui chamada TBD eu não sei se esse é o nome correto né mas enfim como dá pra ver na tela é esse nome aí e hoje várias picaretas também foram encontradas nos arquivos olhem só cinco picaretas são da raridade rara uma picareta dupla chamada Trench Blades a outra Street Blade também muito show a picareta chamada Shooting Star Staff acho que é assim que se fala que como dá pra ver na tela ela tem dois estilos uma picareta dupla chamada Cyclostix e também a última picareta rara encontrada chamada Buck Bat como dá pra ver ela tem três estilos diferenciados e o resto aí das picaretas todas elas são da raridade em comum né ou seja aí da cor verde olhem só essa picareta simples aí chamada Llamas Bane uma picareta chamada Axie ou Lottil acho que é assim que se fala que tem dois estilos outra picareta chamada Buzz Ball né também muito show achei bem diferenciada a picareta em comum chamada Tropic Ace a Lapis Trident Trident não sei que eu também achei muito show tá ligado parece bastante aí com o Tridente do Aquaman e a última picareta vazada picareta em comum é uma picareta dupla como dá pra ver chamada Pompummelers que eu achei uma picareta bem diferenciada também então se você é muito fã de picareta né fique ligado todas essas picaretas vão ser lançadas na loja ao longo das próximas semanas também e eu já peço desculpas né caso eu falei algum nome errado de alguma picareta porque o nome delas não me ajuda muito tá ligado e três asas deltas foram vazadas hoje também olhem só uma asa delta é da raridade rara chamada Sky Ray né como dá pra ver uma asa delta toda diferenciada né toda bonitona outra asa delta vazada é da raridade rara chamada Star Cross que eu sinceramente achei muito muito interessante e a última asa delta vazada hoje é da raridade em comum como dá pra ver uma asa delta fluorescente né muito show também e olhem só quem curte bastante música no lobby hoje foi encontrada nos arquivos essa música rara aqui chamada Switch Up então se você curte bastante né escutar uma música diferenciada no lobby essa música vai ser lançada aí na loja no futuro e olhem só alguns envelopamentos também foram vazados hoje também todos eles na verdade são da raridade rara olhem só um envelopamento chamado Salt Glow que eu achei muito lindo o outro chamado Rainbow Road que é um de arco-íris né muito show também um envelopamento chamado Home Escape e o último envelopamento vazado hoje chamado Sticker Star como dá pra ver na tela bem diferenciado tá ligado e olhem só para finalizar aqui então o assunto dos itens eu quero falar das danças e gestos esses aqui foram os 4 gestos que foram encontrados hoje nos arquivos do jogo uma dança épica chamada Free Willing uma dança rara chamada It's Complicated e outros 2 gestos incomuns também foram vazados um gesto chamado Taxi né que eu achei bem bacana já que hoje né os carros vão ser liberados no mapa esse gesto faz muito sentido e o último gesto né vazado como dá pra ver na tela é da raridade incomum chamado Raise the Cup então lembrando que todos esses itens vão ser lançados no jogo ao longo das próximas semanas então se você gostou de algum dos itens vazados já vai preparando os V-Bucks aí na sua conta né mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários qual item vazado hoje você mais gostou e se você tá muito ansioso né pra finalmente dirigir carros aí dentro do Fortnite assim que os servidores né ficarem disponíveis os carros já vão estar liberados dentro do mapa do jogo uma novidade né muito bacana com certeza e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em todos os itens vazados hoje né atualização 13.40 né como deu pra ver muitos itens foram encontrados nos arquivos do jogo então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui